Você já deve ter ouvido falar em dieta cetogênica, certo? E também, talvez, você já tenha ouvido falar em dieta mediterrânea. Mas imagina combinar as duas e criar uma dieta cetogênica mediterrânea. Bom, um estudo científico fez exatamente isso e os resultados foram incríveis. É disso que a gente vai falar hoje. Então, nos próximos minutos, você vai aprender o que é a dieta cetogênica mediterrânea, quais alimentos você pode comer nessa estratégia e como que um estudo científico usou essa estratégia para fazer as pessoas obesas emagrecerem mais de 14 quilos em menos de 3 meses. Então, eu estou muito animado para falar com você hoje sobre essa estratégia. Meu nome é Guilherme, caso você não conheça. E essa seja a sua primeira vez no canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui no canal do Sr. Tenquinho, a gente está há mais de 5 anos trazendo informação de qualidade para você todas as semanas. E aqui, a gente fala muito de alimentação saudável e de emagrecimento, indo muito além da nutrição feijão com arroz. Em vez disso, a gente fala de dieta cetogênica, dieta low carb, emagrecimento, jejum intermitente e, é claro, muitas receitinhas saborosas também. Então, se inscreve e ativa o sininho para você fazer parte dessa comunidade vibrante de tanquinhos e tanquinhas e vamos direto para o nosso assunto de dieta cetogênica mediterrânea. O Mar Mediterrâneo é incrível. Ele é super amplo e abrange diversos países e culturas diferentes e até idiomas diferentes. Isso porque ele tem países como Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Turquia, Marrocos, Algéria, Israel, Líbano, Egito e até a França. Ou seja, tem um monte de países, culturas e alimentações, estilos de vida diferentes que fazem parte do Mar Mediterrâneo, que participam desse mar. Mas o que todos eles têm em comum? Bom, algumas características que fazem parte do estilo de vida saudável associado ao estilo de vida mediterrâneo envolvem exposição ao sol, movimento constante por colinas e um relevo que não é plano completo, relações familiares que tendem a ser bastante próximas, um senso de comunidade bastante grande e comida pouco processada, comida de verdade. Além de que vários desses países como Itália e França gostam de usar boinas. Mas em termos de alimentação, a gente está falando de uma alimentação que tem bastante azeite de oliva, peixe, queijos diversos, vinho, exceto um dos seus países muçulmanos, que muitas vezes não consomem. Também estou falando de carnes e inclui, além da carne bovina, carnes de animais que a gente não consome tanto aqui, como, por exemplo, ovelha, é mais comum, o coelho, a gente não come tanto no Brasil. E também vegetais, obviamente. E tudo isso está muito bem e parece bastante saudável, né? Mas muita gente tem a ideia de que a dieta cetogênica seria algo muito restritivo. Então como que se aliaria a cetogênica com essas práticas? Vamos ver exatamente como foi a dieta cetogênica mediterrânea que o estudo em questão utilizou. O estudo em questão é esse aqui que está na tela e ele tinha as seguintes regras. Não se contava calorias, a quantidade de proteínas não era regulada, podia comer à vontade e limitado. Muito peixe, pelo menos quatro dias por semana e as pessoas podiam comer à vontade, né? Então tinha gente comendo mais de um quilo de peixe por dia e vários peixes foram consumidos aí sem muito problema, incluindo sardinha, truta, cavala e salmão. Nos outros dias que não estavam comendo queijo, podiam obter as proteínas de frutos do mar, queijo, carne e ovos, por exemplo. Muito ômega 3? Obviamente, se você come bastante peixe, você está obtendo ômega 3 diretamente da alimentação. Não precisa de suplemento. Eles estavam comendo, em média, 15 gramas de ômega 3 por dia. Para você ter noção, essas cápsulas que vendem por aí, às vezes você toma três ou quatro cápsulas para ter um ou dois gramas de ômega 3. Eles comiam 15 diretamente do peixe. E suplementaram ômega 3 nos dias que não estavam comendo peixe, diretamente do óleo de salmão, que é uma coisa um pouquinho incomum, mas, na minha opinião, não foi o que fez a diferença no estudo. Mas já vamos ver o que aconteceu. Vamos terminar a parte alimentar. Primeiro que tem regras incríveis ainda para ver. A minha favorita, que envolvia pelo menos 200 a 400 ml de vinho por dia, 400 ml de vinho é mais de meia garrafa de vinho todos os dias, durante três meses, eles podiam beber. E a gente já falou sobre álcool, especialmente vinho, na dieta cetogênica. Se você quiser saber sobre o vinho na cetogênica, comenta aqui embaixo, que eu te mando o vídeo. É interessante notar que esse vídeo fala sobre vinho e cetogênica, mas serve para low carb também, e também sobre outras bebidas alcoólicas. Pelo menos 30 ml, duas colheres de sopa, mais ou menos, de azeite de oliva por dia, uma no almoço e uma no jertar. No máximo, duas porções de salada por dia e uma de vegetais low carb. Vegetais como couve-flor e brócolis. Se você gostaria de ver sete vegetais totalmente low carb e cetogênicos, comenta aqui embaixo, vegetais liberados, que eu te mando o link desse vídeo também. Então, essas foram as bases alimentares e também tomaram um suplemento de vitaminas, porque os autores falaram, ah, tá bom, toma esses suplementos de vitaminas completos. Mas, na verdade, não precisaria também uma estratégia alimentar como essa é 100% completa em nutrientes. E se você tem dúvidas sobre isso, a gente já falou em outro vídeo, comenta aqui embaixo, que eu te mando também, se você comentar nutrientes da low carb ou qualquer coisa assim. Tá bom, então eles fizeram uma dieta, que comiam 1 kg de peixe por dia, limitaram a porção de salada que eles comiam, e tomaram meia garrafa de vinho todos os dias. O que será que aconteceu com essas pessoas? E quando não estavam comendo esse 1 kg de peixe, estavam comendo carne, queijo e ovo. Ou seja, alimentos que muitas vezes as pessoas acham que vão acabar engordando elas ou que fazem mal de alguma forma, né? Vamos ver o que aconteceu com essas pessoas depois de 12 semanas na dieta cetogênica mediterrânea. Bom, 22 pessoas seguiram esse regime aí por 12 semanas e o que aconteceu com elas? Elas perderam, em média, mais de 14 kg, perderam 16 cm de cintura, imagina você com 16 cm a menos de circunferência abdominal. A barriga praticamente desaparece, né? Diminui muito. A glicemia em jejum, aquela glicose em jejum que você faz no exame de sangue, estava em 118, que é considerado pré-diabético, e foi para 91, que é considerado normal e saudável. O que mais aconteceu? Os triglicérides diminuíram de 244, que é alto, né? Bem elevado, para 109, que já é considerado normal. E é importante notar que uma dieta cetogênica é uma estratégia super poderosa para baixar os triglicérides. E a gente já falou disso no outro vídeo. Se quiser ver, comenta aqui triglicérides cetogênica, que eu te mando o link também. Além de que a pressão arterial deles estava um tanto elevada e também se normalizou. Esse é um dos sinais de que o seu corpo está queimando gordura. Quando você adota esse estilo alimentar, um estilo alimentar cetogênico, não precisa ser mediterrâneo necessariamente, seu corpo começa a usar gordura como combustível, seus níveis de insulina caem e a sua pressão arterial normaliza. A gente já falou sobre esse e mais quatro sinais de queima de gordura. Também já tem outro vídeo sobre isso. Já sabe, né? Se você quer saber dos sinais de queima de gordura, comenta aqui embaixo também. O colesterol bom aumentou de 44, que está mais ou menos, está até que bom, para 58, que é muito bom. E também a gordura no fígado diminuiu muito, em alguns casos até desapareceu. Esse efeito foi tão pronunciado que eles tiveram que publicar outro estudo só para explicar isso, porque foi muito poderosa essa intervenção. Outro estudo é esse aqui. Resumo da ópera, todos os 22 pacientes começaram o estudo com síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações no seu metabolismo que predispõe para várias doenças e terminaram livres da síndrome metabólica. Em apenas 12 semanas, só 3 meses dessa poderosa dieta cetogênica, no caso, na variação mediterrânea. E tudo isso, você pode notar, sem passar fome, bebendo vinho todo dia, comendo até a saciedade, comendo comidas gostosas, sem ter que ficar pastando um monte de mato, comendo só um monte de salada, sem ter que se matar de fazer exercício. Tudo isso com essa estratégia poderosíssima chamada dieta cetogênica. E dessa vez, apostando em alimentos como peixes também e azeite de oliva e vinho para complementar o estilo alimentar. Sendo que o que você está vendo aqui é só a pontinha do iceberg no que se refere à dieta cetogênica. Você reparou que a gente falou sobre outros pontos aqui, outros vídeos que a gente já gravou sobre nutrientes, sinais da queima de gordura, vegetais liberados, bebidas alcoólicas, triglicérides, pressão alta. Tudo isso a gente já abordou aqui no canal e você pode se sentir à vontade para fuçar e clicar no nosso canal. Tem um monte de conteúdo bom. Agora, se você quiser um passo a passo da dieta cetogênica organizadinho, perfeito, em que a gente pega você pela mão e te ensina tudo o que você precisa saber para ter resultados incríveis com a cetogênica, já nos primeiros 30 dias, eu queria te convidar para conhecer o programa Guia Dieta Cetogênica. esse programa é um curso em vídeo completo que a gente vai te ajudar junto com o programa em vídeo você vai liberar automaticamente vários bônus como um cardápio exemplo de tudo que você tem que comer dia a dia, livro de receitas para você nunca mais enjoar, nem ficar sem saber o que comer. Você vai encontrar pão cetogênico, pizza cetogênica, lasanha cetogênica, bolo cetogênico, sorvete e muito mais para você não sentir falta dos seus alimentos favoritos e junto com ele a gente ainda está dando de bônus nessa semana aqui alguns treinamentos especiais que são vendidos separadamente mas a gente quis colocar tudo no pacote para facilitar ainda mais a sua adesão e o seu sucesso ao se inscrever no Guia Dieta Cetogênica que inclui um treinamento sobre o verdadeiro detox, como ler os rótulos corretamente para nunca mais ser enganado quando for ao mercado, como ter um funcionamento intestinal saudável na dieta cetogênica, como viajar e não engordar enquanto viaja que é um grande problema para muitas pessoas e o Guia do Emagrecimento Acelerado dentre outros treinamentos que a gente vai liberando em entrevistas VIP com nutricionista, treinador, coach, enfim, tem um monte de profissionais que podem te ajudar a conquistar o seu estado saudável e magro que você mais deseja dentro desse programa. Então, está aqui no primeiro link da descrição o convite para você participar do Guia Dieta Cetogênica, um programa que já conta com centenas de casos de sucesso e vai ser um prazer receber você lá dentro e ajudar na sua transformação. Eu e o Rony temos muito orgulho desse programa e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, clica aqui no primeiro link para entender o que vem no programa e ver se funciona para você, se é o que você está procurando, se você está procurando emagrecer sem passar fome, podendo comer carne, queijo, ovo e tomar vinho e sem ter que ficar comendo um monte de salada o tempo todo, esse programa pode ser o que você precisa. Enquanto isso, como eu falei, aqui no canal tem um monte de vídeos bons, inclusive um que eu separei aqui do lado para você assistir, que com certeza vai te ajudar bastante e tem um tanquinho na tela para você se inscrever e ativar o sininho e não perder nenhum vídeo nosso. Lembra, o nosso canal tem um monte de conteúdo gratuito e se você assistir todos os vídeos daqui eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados. Vai demorar um tempinho, mas você vai assistir tudo. Agora, se você quiser encortar o caminho, tem o Guia de Dieta Cetogênica esperando para você e a gente está lá para te receber de braços abertos. Forte abraço do Senhor Tanquinho.